Sabia que é a minha primeira entrevista que eu faço pelo Zoom? É mesmo? Olha que legal! Hoje em dia a gente tem tantas ferramentas, tantas coisas, que pelo Zoom, uma conversa assim eu nunca tive, eu só tenho com alunos mesmo. Olha só, que legal, estou estreando, então. Você está estreando. E como é que você está aí recebendo toda a repercussão deste EP produzido de uma situação completamente adversa, porque o mundo está... O pessoal está curtindo muito, e foi um EP feito mesmo nessa ideia de passar os meus sentimentos durante esse período de isolamento e tudo. E eu acho que essa conexão que eu queria fazer através dessas músicas tem dado muito certo. Por exemplo, em cada acorde ia ser uma música que eu comecei a fazer para abrir mesmo o trabalho e pensando nessa melancolia que a gente sentiu no primeiro momento. E eu, junto com a Marina, comecei a fazer a música, deixei um espaço para ela completar, porque eu queria ela falando comigo nessa música também. Então, essa música descreve esse momento dessa melancolia, desse susto. Mas ela fala do amor, do nosso amor, e descreve essa união, assim, tipo, a gente está junto, né? Aí, depois, eu fiz uma música para ela, que é Meu Amor é Seu. Sua voz me guia e seu perfume Me faz sentir a vida em um milhão de segundos A noite já caiu E eu estou aqui Já é uma música mais para cima, é até o single do disco, né? E ela já fala mais dessa resiliência dentro desse momento. Porque o amor, ele sempre tem que ser resiliente também, né? Como cada pessoa é de um jeito, a gente sempre tem que aprender a ler o outro, a aceitar o outro. O amor cabe tudo isso. E nele tem que existir uma resiliência para a gente sempre seguir, ainda mais num momento desse, né? Que você fica preso dentro de um lugar, convivendo 24 horas, sem cessar, um com os defeitos e qualidades do outro. Então, eu falo dessa resiliência, porque a gente foi e é muito resiliente, cúmplice, companheiras, paciente, criativas. Então, essa música é esse momento, assim, dessa alegria, tipo, está tudo certo, tem você e a gente se dá super bem. Sentinela é o óleo de fora, para mim, só que é a música que eu olho de mais perto, assim. E ela fala dessa urgência mesmo, dessa angústia do momento, a urgência do conhecer, do me conhecer. E eu descrevo um pouco isso, assim, porque eu acho que, falando de só conheço o mar, às vezes é muito mais fácil do que você falar que eu me conheço mais do que eu conheço o mar, sabe? porque se conhecer, às vezes, é muito doloroso, né? A gente olhar para dentro da gente, encarar principalmente os nossos defeitos e é muito louco, assim. Eu tive esse momento e eu joguei nessa música que é a Sentinela. Depois vem... Ahn. Aí depois vem o Me Leve Para Voar, né? Exato. O que me leve para voar é um pedido mesmo para sair, para voar, para ir para longe daqui, mas, na verdade, não é sair daqui. Eu quero ficar na minha casa, quero ficar na minha vida, quero sair desse momento. Então, é como se tivesse um pequeno ruído numa rádio, assim, você dá um toquezinho e já acerta tudo, sabe? E depois o mantra. São cinco momentos meus dentro desse momento, desse momento de pandemia. E essa tudo vai ficar bem, eu quero me conectar mesmo com as pessoas. eu vouated... Tchau. Tchau. É. Tchau. Tchau. O que é isso?